Meu nome é Matheus Carvalho, nesse curso eu descobri meu objetivo, meu projeto e descobri as maneiras dele ir me acontecer. E com certeza sem esse curso eu não conseguiria ter essa claridade que eu tenho no meu futuro, porque eu vou conseguir usar isso tudo para ajudar as pessoas.